Tudo bem, continuando a game play de FFXIV, de onde paramos, se estiverem gostando do conteúdo do canal convido a deixar o like e se inscrever, pois é através desse gesto, que a plataforma reconhece o nosso trabalho trazendo vídeos diariamente estamos continuando essa missão doida de FFXIV, onde no ultimo vídeo já dei risada para caramba, e a tendência é só piorar conforme avançamos, mais encerramos uma etapa, dessa missão, e iniciamos a segunda, vamos ver a história dela, para ver onde vai terminar ao que tudo indica, precisamos de uma flor, em especifico, por que tem uma mulher, que tem um item, em sua coleção que pode ser roubado por esse duelista, no caso é uma arma, vamos adquirir essa flor, para conseguir agradar ela primeiro e rapaz, o que está acontecendo aqui? 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 Tchau, tchau. Tava fazendo a nossa missão, do nada apareceu um cara, resolvendo o enigma de um assassinato, possivelmente o cara vai estar envolvido nessa história, pode ser que futuramente acabamos chegando na mulher, e vamos ver se ela vai gostar da flor, tem esse detalhe Tchau, tchau. 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 Quem foi que bateu na porta? Não é possível da hora é a musica, o efeito que eles colocam, essa missão é muito bem trabalhada que isso, olha o cara ai esse é o cara que estava resolvendo o assassinato lá A menina toda encantada com o cara, sem entender nada já vi que vai ter treta entre esses dois Tchau. 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 A música começou Tchau. Tchau. a pose que ele usa, para ficar pensando em uma solução e quando tem a resposta a cara que o maluco faz é embaçada vai 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 pelo jeito vamos ajudar, a garotinha, a encontrar o vaso o cara saiu e nem perguntou, como era o vaso até a mina já está dando uma dica, se ficar perigoso, corre para trás da gente, se não, depender daqueles dois, ferro vamos ter uma localização para ir nessa parte vamos ter, 3 marcações para ir, e interagir com os personagens, para arrecadar informações já encontramos o duelista, que está atrás das armas, só não sabemos o nome dele ainda, para comprovar que é o que estou pensando e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. o caramba, Gilgamesh sento em cima do vaso, quebrou tudo, vamos juntar os pedaços agora, vamos continuar a missão, parece que o, famoso inspetor Bugiganga, conhece alguém que pode dar um jeito nesse vaso, e deixar ele novo em folha, vamos lá. 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 falei, estava demorando, é o Gilgamesh mesmo, puta merda e a galinha é o Enkido, que o Enkido sumiu, ai ele pegou a galinha e pintou de verde, meu Deus do Céu ele ainda parece que vai se juntar ao grupo agora lasco mesmo, a missão estava bizarra, eu falei, a tendência é só piorar temos algumas localizações, para irmos interagindo, e tentar encontrar a localização dessa pessoa que arrebentou o bicho, com um martelo, basicamente é isso até falei com o Gilgamesh sem querer, vamos interagir com um item aqui o bicho parece ser bruto, então chegamos em outro aqui, olha como o bicho está que vai se juntado com um item aqui, será que vai ficar bruto o Bicho na descrição e pronto, vai dar bosta o cara vai eu estou ferrado, olha a dança, da família do cara, não dá ai meu pai do céu assim não dá o cara está como, fui todo torto, cansado, dançou só um pouco vou ter que usar essa dança, eu ganhei o emote disso, não é possível vamos continuar a missão, só pela imagem, da missão, acho que isso aqui, vou dar muita risada tenho quase certeza bom, tem um lugar para interagir, e uma quimera, toda torta aqui, já vi o nivel de força do cara mais vamos lá você não vai fazer isso não os áudio, é muito bom a galinha já, já sentiu alguma coisa vindo, o Gilgamesh também pronto, era o que me faltava, um véio de cueca, eu estou na merda rapaz, por que o inspetor, está com medo ali, o véio saradão pera, aprendemos a dança de quem, o caramba, o bicho está tremendo saiu correndo o áudio é muito bom, em câmera lenta, o véio está puto vindo atrás do cara que louco, pode correr, tu pode correr com o véio, e está vindo como, forte olha o véio mano eita deu especial caraca, movimento perfeito, o véio é forte para caramba rapaz caramba ele é o pai do inspetor mano a dancinha é ele que vai restaurar o vaso, a cara séria já, agora a situação ficou séria é ele que vai restaurar o vaso, a cara séria já, agora a situação ficou séria caramba, o que, nem ferrando, o bicho refez o vaso, o bicho refez o vaso vai dar merda, vira um vaso novo, o bagulho está até brilhando mano o velho tinha que ser pirado né, com certeza, não podia ser normal e aí Legenda por Sônia Ruberti a cara do maluco, não custa não arriscar, vai que a mulher gosta, não sei vamos voltar na mulher, para entregar o vaso, e vamos continuar a missão, vou finalizando o vídeo por aqui se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima